Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal. Alcione, mãe mulher empreendedora. Eu sei que eu tô devendo muitos vídeos pra vocês. Eu tenho dois vídeos que eu tenho que postar essa semana ainda, que eu tô editando, mas é porque é correria mesmo. Tô fazendo mais vídeos no outro canal. Caso vocês queiram ficar mais pertinho de mim, me acompanhem por lá também, tá bom? É o canal Alcione Moço. E o vídeo de hoje eu vou trazer a compra de reposição pra confeitaria e algumas coisas também que eu comprei pra casa e vai ficar nesse canal tudo postadinho pra vocês, tá bom? O marido tá de férias, então ele aproveitou e foi no mercado pra mim hoje cedo e eu acabei de chegar do serviço no meu primeiro emprego e me mostrar pra vocês o que ele comprou, que ele aproveitou hoje que é quinta-feira, né? Hoje tinha muita oferta lá no dia por cento, que é quinta, sexta, sábado, domingo. Eu já vou fazer esse vídeo, já vou postar, subir no canal pra vocês que são aqui de Campinas, São Paulo, né? Ou que tem um dia aí perto, o dia por cento, perto de você, pra vocês aproveitarem o desconto também, tá bom? Então vamos pro vídeo que está cheio de coisinhas legais pra mostrar pra vocês super ofertas. Então, começando pela confeitaria, pessoal. Compramos leite condensado, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 12, 12 caixas de leite condensado da marca do dia por cento. Ó, porque é o leite condensado, eu gosto desse porque é 8% de gordura e ele é integral, gente, ó. Leite pasteurizado integral, tá bom? E está em oferta 3,48, tá bom? No Clube Dia. Então vocês aí que tem o aplicativo do Clube Dia, podem estar indo lá comprar com desconto. Então esse aqui foi o achadinho mais perfeito que eu tava precisando mesmo. Não tinha mais nada no estoque caseiro ou estoque ali, gente. Só tem um creme de leite. E aí eu nem fiz doce mais, né, nessa semana, só fiz com o que tinha. Porque eu tava esperando o leite condensado abaixar, porque senão não tem como ficar toda hora colocando o reajuste, né, verdade? Então graças a Deus eu achei essa super oferta, 22 leite condensado. Aí lá no dia também tem oferta Nescau. Aí eu pedi pro marido comprar. O que mais? É que ele foi em dois mercados pra mim, gente. A selga também tava em oferta, 1,99. E o que mais? É, o brócolis também tava em oferta. Cadê o brócolis? 2,99. O repolho... Tava 1,99 também. Esse grandão aqui, mas saia por 3,57, né? Porque é por quê? O que mais que dava em oferta lá? Ah, a gente comprou besteirinhas também. Comprou um pacote de bolacha maisena. É sabor manteiga esse daqui, né? Tomar café. Deixa eu ver aqui. Cadê, gente? O valor da bolacha. Ah, vou pôr aqui pra vocês verem os valores, tá bom? Ó, a gente comprou a selga. Comprou... Esse daqui é pão de queijo, tá? Por 16,55 daquele forno de Minas. Tava em oferta. Que entra como... Diversão. Ó, biscoito amanteigado dos maridão. Tava 5,99. Saiu caro, gente. Porque, assim... É... Eu esqueci de avisar o marido que tinha que comprar 3 pacotes pra sair na oferta. Que eu comprava 3, pagava 2, né? Então ia sair por 4 reais. Mas não tem problema. Ó, ele comprou um suquita, 3,78. O achocolatado da Nescau saiu por 4,79. Comprou o sorvete do... De creme do dia. Também tava em oferta. 12,49. Repolho, 3,57. Comprou duas lasanhas. Pera aí, filho e mamãe tá gravando, tá bom? Te amo. Também te amo. Ó, a lasanha tava 11,49 cada uma. Brócolis, 2,99. E o leite moço aqui, condensado, né? 22 caixinhas, saiu por 5,29. Mas aqui eles dão desconto. E saiu por 76,56, tá bom? E a lasanha também teve desconto aqui no final. Deu 148,69. Aí eu vou mostrar pra vocês. Cadê a lasanha? Ó, a lasanha é essa daqui. Deixa eu mostrar. Ó, lasanha de 4 queijos. Gente, nunca comeu de 4 queijos, gente. Mas só tinha essa, que ele ficou com a boloezinha e já tinha acabado. Então deve ser bom. Sorvete de creme, né? De versãozinha do fim de semana. E o pão de queijo, essa aqui é a Forno de Minas. Lunch. Ele fica grande. E é pra ficar mais... É mais grande. Pra ficar maior, né? Então depois eu vou assar ele também. E ele tem os nossos lasanhas pra semana e pro mês, né? Tá fechando a porta, Arthur? Aí ele foi lá no Pontel. Foi lá no Pontel e comprou hoje a de George Fruits, né? Na quinta-feira, George Fruits, lá no Pontel. No Pontel, gente, ele comprou. Pra confeitaria. É... 5 misturas lácteas de creme de leite. Que tava 2,29 pra minha oferta. Que é esse daqui, ó. Eu gosto muito pra recheio esse daqui. É muito bom, tá bom? Super lindico. Pra recheios. Pra fazer brigadeiro, não recomendo. Porque ele vai ficar mais molinho. Então comprou 5. Comprou manga. 4 e 5. Essas 3 mangonas aqui. Batata. Comprou 1,720 kg de batata. Que tava em oferta, né? Saiu por 5,14. A batata tava em oferta, ó. Comprou... Produto de feirinha. 7 unidades. 1 real. Não sei o que que é isso. Ah, esse aqui é o morango, gente. Lembrei. Que era 2 caixinhas de morango por 7 reais. Então saiu por 3,50 cada. Melão amarelo. 6,80. O tamanho desse melão. Muito grande. E... É... Um salgadinho de bacon, né? Dois salgadinhos de bacon. Tava 1,49. Laranja também tava barato. Tava 1,89. Comprou 3,130. Olha o tanto de laranja aqui, ó. Bastante, gente. Porque... Ui! Bastante de laranja, né? Porque a gente tá tentando parar de tomar suco em pó. Tentando se reeducar alimentarmente. Porque a situação aqui tá feia, gente. Eu mesma tô engordando bastante. Então eu tô tentando me alimentar melhor. Ó. Isso aqui é a selga. Pode fazer a selga. Tipo, como fosse junto com repolho. Refogadinho com maionese. Fica uma delícia. E foram essas comprinhas. A moranguinha tá ali. Suquita tá ali. Aí tem uns docinhos aqui, ó. Pronto, entrega dessa semana. Que eu até fiz um videozinho fazendo pra esse pão de mel. Só sobrou isso, gente. Hoje é quinta-feira. Vem de tudo. Sobrou 4 pão de mel e 4 trufas. Pra me levar amanhã. Aí tem maçã da outra vez que eu fui no dia. Que tá no outro canal no vídeo. Aqui eu tenho... Peterraba, unhame, tomate. E as batatas tá aqui, ó. Batata. Eu vou tirar do saco, né, gente? Porque o marido tacou aqui. Eu vou tirar e vou guardar. Ó, os morangos tão bonitos. Os morangos eu comprei pra fazer suco. Não pra fazer doce, tá? Então eu vou tirar aqui. Porque ele guardou. Que era a geladeira. Eu pedi pra ele guardar, né? Mas eu vou tirar e eu vou montar os kitzinhos. Congelar. Melão também eu vou cortar. Um pouco eu vou congelar. Um pouco eu vou deixar pra comer. Né? Só faltou a banana. Mas a banana não tava em oferta. Aí quando entrar em oferta a gente compra. Aí, gente, por aqui não preciso comprar mais nada, né? Que eu já mostrei aqui no outro canal. Tem as compras de reposição que eu fiz esse mês. E também chegou a cesta, né? A cesta do Arthur. Eu dei praticamente tudo pra mim. As coisas só o óleo que eu fiquei. Porque óleo eu uso muito aqui em casa. A cesta da empresa eu tirei algumas coisas também. E ficou assim. Nosso estoquinho aqui fica o arroz. Aí eu tenho ervilha. Esse pote não tem nada. Aqui ficou os fazons que eu comprei já na oferta. A promoção. Queijo ralado em oferta. Folha de louro. Café. Amanece também, que tá na minha oferta. Miojo eu tirei também pra dar. Porque a gente quase não come, gente. A gente faz agora só com molho. Porque eu tenho... Me dá infecção de urina. Toda vez que eu como miojo com esse pozinho que vem. Ó. Tem cinco óleos. Tem um... Leite de coco. Eu tenho que fazer a canjica. Que eu comprei o milho e não fiz. Aqui é só massa de tomate e sardinha. Aí essas sardinhas eu vou usar pra fazer... Lanche. Alguma coisa assim, né, gente. Aí essa farofa aqui é que veio na cesta. Farentinho que eu comprei. Leite que eu comprei. Esses dois leites também que eu fei na cesta do Arthur. Fogadinho que o marido comprou hoje. Aí aqui eu tenho mais leite. Também o leite que veio na cesta. Esse chocolate que veio na minha cesta de serviço. Gente, a gente usa tudo. Essa massa de bolo de bônica também veio. Esses dois pacotes de bolacha que vem na cesta do Arthur. Macarrão. Tem bastante macarrão. Eu tirei macarrão ainda. Tem macarrão. E tem um canjica ali, ó. Que eu tenho que fazer. E esse... Esse foi o vídeo de comprinhas. De reposição da confeiteria. E mostrando a dispensa de casa. E as comprinhas pra casa também. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se puder, já curte, compartilha, comente. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E também no outro canal. Que está começando agora. Rumo ao hashtag o primeiro K do canal. Eu sei de certeza que vocês vão gostar muito do outro canal. Que é bem rotina. Bem vlog. Realzão. E vou deixar esse daqui mais pra confeitaria mesmo. Receitas. Rotina de encomendas. Doces. E eu postei esse vídeo porque eu sei que tem muitas confeiteiras que estão aí. Atrás de ofertas de leite condensado. E eu não podia deixar de postar aqui, né? Então, um beijo. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem e a determinação. E esperança. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.